Sonic Frontiers é um game que tem muitos vazamentos e rumores E um desses vazamentos é de uma imagem que mostra o modelo do Sonic E um pouco mais os gráficos Então, bora comentar mais sobre isso e bora lá! Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente Não é novidade que Sonic Frontiers esteja rodada de vazamentos, rumores, teorias, enfim Mas dessa vez, uma imagem que chamou a atenção dos fãs É dessa imagem que está aparecendo agora na tela A primeira coisa que devemos analisar dessa imagem é obviamente o modelo do Sonic Bom, já podemos notar logo de cara que o modelo do Sonic que foi utilizado para essa imagem É o modelo do Sonic de Sonic Forces e Sonic Lost World Olha, eu particularmente, apesar de não gostar muito do Forces em alguns pontos Outros pontos eu gosto do Forces Tanto que eu uso as músicas do Sonic Forces aqui nos vídeos do canal Eu gosto bastante desse modelo do Sonic Até porque ele é o mais atual E obviamente que ele é muito melhorado Em questão de modelo da fase moderna Mas eu vi que várias outras pessoas não curtem muito esse modelo do Sonic Mas querendo ou não, esse é o modelo do Sonic onde ele tem mais polígonos Eu acho ele bem bonito e tals Principalmente porque ele combina demais com a Hedgehog Engine 2 O ponto que eu quero abordar realmente aqui nesse vídeo É que como o jogo está em fase de produção e desenvolvimento Eles podem ter usado esse modelo para testes de gameplay Quem sabe? Apesar do modelo do Sonic Forces e Lost World estar presente na imagem de Sonic Frontiers Não significa que ele será definitivo mesmo Tanto que a imagem é muito pequena e está com baixa qualidade Então o modelo do Sonic não quer dizer nada Afinal, existe uma forte chance deles trocarem o modelo do azulão No final do desenvolvimento do game Mas galera, isso é completamente normal em qualquer jogo ever Seja GTA, Resident Evil, Devil May Cry Qualquer jogo isso é completamente normal Eles pegam o modelo de um personagem Pode ser de um jogo aleatório que eles tenham feito Ou se for uma sequência Eles pegam o modelo do jogo anterior E reutilizam esse modelo para o desenvolvimento Para uma espécie de beta tester Uma gameplay tester, enfim Isso acontece em qualquer jogo Todos os jogos que você imaginar Isso acontece E isso é completamente normal repetindo aqui Até porque a imagem é simplesmente o Sonic Olhando para o outro lado da montanha E acabou Mas será que pode ter mais coisas além dessa montanha? Vocês podem perceber que o Sonic está parado na ponta de uma montanha E logo à frente existe uma outra montanha E se por acaso ali for uma espécie de ponte para o Sonic passar Ou seja, uma ponte que o Sonic tenha que desbloquear Para ele atravessar Mas enfim, essa é somente uma teoria bem viajada por sinal Mas quem sabe isso pode acontecer, não é? Agora, o modelo do Sonic pode mudar? Sim, é claro que vai mudar Estamos ainda em janeiro de 2022 Até novembro, dezembro Ou se o game for adiado para 2023, quem sabe? A gente não pode esquecer que a SEGA está fazendo um investimento pesadíssimo em Sonic Frontiers Então vamos nos manter alerta sobre isso Manter o hype de pé E esperar que Sonic Frontiers seja um game incrível Mas até então, o que a gente sabe é que a SEGA está utilizando O modelo do Sonic de Sonic Forces e Lost World Para o modelo do Sonic Frontiers Que até onde tudo indica, não é definitivo E galera, uma coisa para avisar de antemão É que o modelo do Sonic Forces está sendo utilizado em Sonic Frontiers Não quer dizer que o game vai ficar ruim não, tá gente? Não vai ficar ruim, tá? Afinal, eu acho o modelo bem legal e adaptativo com os ambientes Se forem usar, vai ficar ruim? Óbvio que não Mas é claro que eles vão colocar outro modelo Por causa da pegada mais realista Que possivelmente o Sonic Frontiers irá abordar Bom, eu vou deixar o link dessa imagem na descrição do vídeo Para vocês irem lá ver um pouco mais dessa imagem Quem sabe vocês podem descobrir alguma coisa Que ninguém ainda mencionou, né? Quem sabe? Mas, o que vocês acharam do vazamento da imagem E da reutilização do modelo de Sonic De Sonic Forces e Lost World em Sonic Frontiers? Então, deixa aí nos comentários E bora debater! Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Se inscrevam no canal Ative o sininho O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe Que é uma página onde temos mais de mil membros E lá falamos de tudo sobre o universo Sonic Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas Tudo o que vocês imaginarem do universo Sonic tem lá E é isso aí, galera Eu sou o PlayZerox e fui!